A nossa reportagem SVTV se encontra hoje na Escola Maria Alves de Mesquita, no bairro Santa Maria. A Secretaria de Saúde do município está realizando aqui uma campanha de teste rápido sobre a Covid-19. E nós vamos conversar agora com a enfermeira Rebeca Mello, ela que tem maiores detalhes a respeito desse assunto. Rebeca, como é que está sendo o procedimento aqui dessa campanha, desse movimento da Secretaria de Saúde? Hoje a gente está recebendo aqui no bairro Santa Maria, aqui na escola, todos aqueles pacientes que tiveram contato com casos suspeitos, como também aqueles que tiveram contato com casos confirmados, ou também aqueles que estejam com sintomas há pelo menos 10 dias, que entram no pré-requisito para a gente estar fazendo a testagem. Foi feito um cronograma por parte da Secretaria Municipal de Saúde e todos os dias vai ser em uma localidade diferente. Sem dúvida, é um trabalho de suma importância essa testagem dessa população dos usuários, para que eles tomem conhecimento se eles já tiveram a doença, se eles estão com a doença, se eles podem ser possíveis transmissores da doença. Então nós estamos iniciando hoje aqui esse trabalho de testagem no bairro Santa Maria e também no Distrito Mineiro Holândia. Temos um calendário a ser divulgado das demais equipes de saúde do município, para que a população, esse serviço possa chegar a uma boa parte da população, seja ela a que quiser. E hoje a gente está disponibilizando esse serviço aqui na escola, em parceria com a educação, que nos cedeu esse espaço, para vocês verem depois nas imagens, que a gente está evitando o aglomerado, está bem distribuído, bem organizado. Na Mineiro Holândia está funcionando na escola Dom Mauro também, agradecer a diretora daquela instituição de ensino, que nos cedeu prontamente. E assim, o trabalho a gente tem que fazer em parcerias, né? A escola está fechada e tem um médico atendendo aqui também, para aqueles casos que deram positivos, que deram confirmados, já passar para uma avaliação médica, para que esse paciente já saia orientado daqui, com as medidas terapêuticas e as medidas preventivas, para que ele possa transcorrer essa doença sem maiores agravos. Hoje a gente está fazendo um mutirão, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal, e está funcionando da seguinte forma. Inicialmente, vai feita uma triagem, em que a população vem relatando a questão de sintomas, então, contactantes com casos positivos, e que também fazem parte de grupos de risco. É feita a testagem aqui, já com o resultado também, que é dado no momento do local. E após isso, se por acaso o paciente vier a dar positivo, ou se ele der negativo, mas que mesmo assim está com algum tipo de sintoma gripal, é feita a avaliação médica, que é comigo, no caso. E de acordo com suas queixas, é feita a prescrição médica, é feita as orientações em relação aos cuidados de casa, questão de higienização, isolamento. E se por acaso houver uma necessidade de uma nova testagem em relação aos pacientes que deram negativos, mas que estão sintomáticos, é feita a programação junto com o pessoal aqui da enfermagem e a Secretaria Municipal. Até o momento, a gente já teve dois casos positivos, mas ambos assintomáticos, só com a história prévia de sintomas gripais, há dois meses, mas que no momento não estavam tendo nenhum tipo de sintoma. Foi feito as devidas orientações e liberado para casa para o isolamento.